No resumo do capítulo da novela Prova de Amor de quarta-feira, 25 de agosto de 2021, vocês vão ver, Joana pergunta para Joãozinho com quem ele estava conversando. Daniel avisa para Clarice que tem vários planos de fuga. Vitor discute com Lopo. Novela Prova de Amor, quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Joãozinho avisa para Pestanen que se ele se aproximar, vai gritar. E os avisa para Carvalho que está esperando Joãozinho. Joana chega para buscar Joãozinho. Barroso diz para Diana no telefone que deixou uma bomba na delegacia para ela. Barroso desliga e Diana grita que tem uma bomba. Clarice pergunta para Daniel se ele acha que era agente do Lopo seguindo o helicóptero. Lopo ameaça Beatriz. Diz que todos vão pagar pelo que houve no casamento. Lopo chama Beatriz de safada e Vitor intercede. Lopo empurra o pai, que cai em cima do sofá. Joãozinho diz para Pestanen que sabe que foi roubado na maternidade. Joana pergunta para Joãozinho com quem ele estava conversando. Joãozinho mente, dizendo que era o pai de um amigo. Carvalho confessa para Elze que foi ele quem deu os telefonemas anônimos para a casa de Joana. Carvalho pergunta para Elze o que vai receber dela para não contar o resto da história. Thelme e Júlio vão atrás do pacote estranho que foi deixado para Diana na portaria da delegacia. O esquadrão antibombas está a caminho. Elze diz para Carvalho que sabe de todo o esquema de caixa 2. Carvalho fica nervoso e sai de perto. Filho de Carvalho sai do colégio e os dois vão embora. Beatriz deixa a casa de Vitor furiosa. Gerião liga para Lopo e avisa que já sabe onde é o sítio, de Flávio Alencar. Lopo diz que vai armar o ataque. Daniel avisa para Clarice que tem vários planos de fuga. Nininha, Tita, Dudu e Zezinho decidem desarrumar a casa de Elze para que ela não tranque as portas e janelas. Homem do esquadrão abre a caixa e uma cobra cai em cima dele. Diana e Thelma ficam desesperadas e sobem uma cadeira. Felipe chega na casa de Vitor e diz que o registro do casamento virou um fato jornalístico. Por isso, o valor das fotos aumentou muito. Vitor fica surpreso e Lopo interfere. Olá gente! Vocês que estão assistindo o canal Sérgio Bastos Oficial. Se inscreva no canal, deixe o seu like e aperte o sininho para saber tudo da novela Prova de Amor, uma produção da Record TV. Dicas de culinária, vídeos de entretenimento e informações diversas. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Lopo avisa para Felipe que se as fotos saírem na imprensa, a vida dele não vai valer nada. Felipe não cede e Lopo vai atrás dele. Lopo ataca Felipe com socos e pontapés. Patti consegue separar os dois e deixa Felipe ir embora. Hélio diz para Tereza que quer algo sério com ela. Velho Gui, já no hospital, perde os sentidos. O médico acha que o velho Gui teve uma obstrução. O médico avisa que não houve nada sério com o velho Gui. Vitor discute com Lopo e ameaça desertá-lo. Júlio consegue pegar a cobra. Eusa chega em casa e fica furiosa com a bagunça feita pelas crianças. Eusa ameaça bater em Dudu, mas Pestana impede. Eusa avisa que todos vão ficar sem comer e dormir no quintal. Joana discute com Felipe, acha que ele está, errado em querer mais e dinheiro pelas fotos do casamento. Lopo e Gerião discutem plano para invadir sítio de Flávio Alencar. Lopo marca invasão para amanhã do dia seguinte. Daniel e Clarice estão no sítio. Daniel confere relatório de investigação sobre Lopo. Clarice liga para Beatriz, que fala de humilhação na casa de Vitor. Diana recebe uma denúncia anônima de que Barroso está em um bar. Elza, diz para Pestana que lhe tem de dar um jeito de roubar Joãozinho. Dudu, Nininha, Titeizezinho armam plano para fugir de Elza quando forem pedir esmola. Jonas conversa com Velho Gui e pergunta se ele já foi casado. Velho Gui se emociona e Jonas decide mudar o tom da conversa. Padilha compra cachorrinho para os filhos. Marília diz para Padilha que está preocupada com Lúcia. Acha que Lopo pode se aproveitar dela. Teresa conta para Rafa que doutor Elia pediu em casamento. Diana chega no bar onde Barroso está. Barroso percebe a presença de Diana e começa a atirar. Barroso agarra Diana pelas costas e encosta o cano da arma no rosto dela. Diana fica como refém e é obrigada a largar sua arma. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo na novela Prova de Amor em Primeira Mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. O que é isso?